A cigana lê o meu destino Eu sonhei Bola de cristal, jogo de búzio, escartomante Eu sempre perguntei Vamos lá? O que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Já desvorei O mal me quer Primeiro o amor De um menino Que vai chegando ao amanhecer Que vai ser o meu destino E aí? O real O que será o amanhã? O que será o que? O que será o que? Sempre feliz Como será o amanhã? Responda quem puder O que irá me acontecer O meu destino será como Deus quiser Como será? Vamos lá! Como será o amanhã? Responda quem puder Pensa que é Deus O que irá me acontecer O meu destino será como Deus quiser Como será o amanhã? Como será o amanhã? Como será o amanhã? Como será o amanhã? Responda quem puder O que irá me acontecer O meu destino será como Deus quiser Como será?